Oi gente, eu sou a Carol do canal Two Girls, eu tô falando baixo porque é 6h20 da manhã, tá? E hoje é o meu primeiro dia de aula, eu estou muito feliz porque a rotina vai começar tudo de novo, eu vou ver meus colegas todos os dias, mas também é sempre que vai começar aquilo, né? Como vocês sabem, de prova, trabalho, tema, enfim, né? Mas bom, agora é 6h20 e eu vou me arrumar, mostrar tudo pra vocês e eu já vou falando que eu não sei se eu vou poder gravar na aula, porque eu gravei meu último dia de aula porque a gente podia ficar com o celular, mas eu não sei se hoje a gente vai poder ficar, então se a gente puder ficar com o celular eu vou gravar tudo, tá? Aliás, porque eu já tive a educação física, então vai ser bem legal gravar. E eu já vou também falar, porque muita gente vai perguntar, que eu tô indo pro oitavo ano aqui em Lajá, no Colégio Madre Bárbara, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, já coloquei meu uniforme, e agora, como vocês sabem, eu vou tomar meu café da manhã, que é leite com bolacha, que é muito bom. E quem acompanha já os outros primeiros dias de aula sabe que, tipo, quase todos os dias eu como isso, que é muito bom. Daí agora eu vou comer, depois eu escovo a dente e essas coisas, vou mostrar tudo pra vocês. Já escovei os dentes, fiz essas coisas, estou pronta, com a minha mochila linda, eu amei ela. E os cadernos, né, as pastas, e olha quem está aqui, a moça bonita. A moça ser irmã perfeita, né, tem que acordar junto com ela. É, um amor, assim, vocês que lutem pra ter uma irmã como ela. Não aguento mais, linda, linda. Quero férias, gente. Nem fala, eu nem fui pra aula, já tô cansada. Aqui é meu lugar, onde tem as coisas da Ana. Oi, Eduardinha, a gente tá suando. E aí, Vini, pra onde? Não, não, tô de boa. Oi, Zabelinha. E agora? É isso, a gente tá procurando uma cadeira e uma mesa pra Ana. Bom dia, gente, estamos suando porque o ar não se encheu. Vai, ele agora vai tentar ligar o barco e não dá. Tenta, tenta, dá oi. Ô, Fábio, Fábio. Fábio. Bate aí. Olha. Muito bom, muito bom. Gente, olha que sonho do sonho desse do Vini. Eu comi a água, não sei o que é, gente. Não sei o que é, né. O meu é mais gordo. Não, ele é maior e é... Nossa, que show. Tá bom. Eu fiquei esperando pra um momento, que já é 7h50, né, Ana? E a nossa sala continua uma beleza. A área padruta, né? A escola odeia a nossa turma, mas ok. É legal, mas não. Estamos no recreio aqui na sala, né, people... A Manu é muito pouca. E olha nosso horário. Gente, percoce, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tenho, ó. E passo a aula de tarde, meu Deus. Quarta é o único dia. Vim. Contra a aula depois do nosso horário. Sim. A gente vai de novo tentar ligar o ar, porque não está dando certo. Né, Manu? Ela não está dando certo. A Camila é muito espontânea. Eu sei. Vai, Pablo. Ele vai tirar a filha de novo. Não é filha de portão. 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 Olha que arrumadinha a minha mesa. Todo mundo sabe que eu deixo minha garrafa em cima da mesa. É tradição já, desde o sexto ano. Eu estou toda suada, porque como vocês viram, a gente ficou sem ar hoje. Eu não sei se nas outras salas teve esse problema, mas na nossa teve sem ar. Eu já cheguei em casa e eu estou um pouco nervosa para conhecer todos os professores, porque hoje a gente só conheceu dois novos. Os únicos que não vão mudar, tá? É de educação física, de ensino religioso, essas coisas assim aqui, né? E de ciências e histórias. Esses não vão mudar, porque esses são do sexto ao nono. E eu estou nervosa e muito ansiosa para conhecer todos os professores, que muita gente fala bem, né? Eu conheci hoje a de português e a de matemática. Elas são bem legais, assim, bem queridas. E agora não tem tema, né? Mas chegou os livros, que são muitos, eu vou pôr nome, essas coisas. E também eu tenho que trocar os horários, porque, como eu mostrei para vocês, eles já tinham mandado esses horários no grupo, mas eles mudaram o negócio de redação em português. Eles mudaram, eu vou ter que mudar agora. E é isso, esse foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se já começaram, vão começar as aulas de vocês. Eu sei que muita gente vai começar a quarta, a minha começou agora a segunda. E eu estou muito feliz, tipo, voltar à rotina normal, sabe? Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam do seu primeiro dia de aula, ou que dia começa. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!